Uma mulher agrediu o ex-marido à frente da polícia e acabou detida por violência doméstica em Viseu. Ciúmes e traição estarão na origem do crime. É mais um caso de violência doméstica, mas desta vez a vítima é o homem. Tudo aconteceu pelas seis e meia da tarde desta terça-feira, quando a PSP foi chamada à residência de um homem de 44 anos que estaria a ter uma discussão com a mulher de 41 anos em Viseu. À chegada ao local, a PSP encontrou a mulher bastante nervosa e alterada e a dar vários pontapés na porta de casa. Não satisfeita, a suspeita foi mais longe e acabou por agredir a vítima na presença dos polícias no local e acabou detida. Segundo o homem, na origem de toda a desavença terá estado a revolta da mulher, motivada por ciúmes e infidelidade. A detida foi hoje presente no Tribunal Judicial de Viseu para lhe serem aplicadas as medidas de coação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho